Olá a todos, meu nome é Marcela Costa, eu sou aluna da Unirio, eu desenvolvo o projeto Classificação e Destinação dos Periódicos do CDPF e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Antes de falar sobre o projeto de 2020, é importante destacar que grande parte da pesquisa realizada nesse ano foi orientada pelo Manual de Indicadores de Qualidade e Relevância Científica, que foi elaborado no primeiro ano de projeto. O manual contém 22 indicadores, que são divididos em três partes, Relevância Científica, Qualidade Intrínseca e Qualidade Extrínseca. A cada indicador são atribuídos pesos e, através da média ponderada, é possível determinar a classificação acerdada a cada título de periódico. No primeiro ano do projeto foram testados 40 títulos com a finalidade de validar a eficácia dos indicadores que foram usados ao longo da pesquisa. Nesse segundo ano de projeto, os principais objetivos foram analisar um quarto da coleção de periódicos do núcleo de informação e biblioteca, o que corresponde a cerca de 230 títulos, e classificar cada item entre as categorias de guarda, doação ou realocação, com o foco de selecionar revistas que estão mais propensas a deixar o acervo, de acordo com os critérios que serão expostos adiante. A metodologia de pesquisa foi teórica e experimental, e em um primeiro momento foi feito o estudo do Manual de Orientação, além de ter sido feito um extenso levantamento bibliográfico na área de gestão e desenvolvimento de coleções de bibliotecas especializadas. A pesquisa experimental foi feita analisando 319 títulos de periódicos científicos que foram submetidos aos indicadores de qualidade, para que fosse possível classificá-los, e também houve consulta às mais variadas bases de dados que forneceram importantes informações para o progresso da pesquisa. As classificações estão divididas em três, guarda, doação e desbaste. Como guarda, entendem-se os títulos que permanecerão na biblioteca do CBPF, sendo passíveis de consulta, devido à sua relevância para o acervo. Os principais critérios para a guarda são as coleções pertencentes à área de física, centenárias que não estejam disponíveis em outras bibliotecas do estado do Rio de Janeiro, não estejam disponíveis no portal CAPES ou outros repositórios digitais ou bancos de dados, periódicos pagos, periódicos com marcas de procedência como assinaturas, carimbos ou comentários, e títulos que possuem altos fatores de impacto. É importante também ressaltar que uma coleção não precisa cumprir todos os requisitos para permanecer no acervo, pois cada título é analisado separadamente, levando em consideração o conjunto de fatores. Já na categoria doação, encaixam-se os títulos que serão encaminhados para outros institutos de pesquisa ou universidades e sairão das instalações do NIV, devido à sua menor importância e valor patrimonial. Os principais critérios para a doação são coleções que possuem conteúdos obsoletos, principalmente aqueles da área de tecnologia da informação, títulos que já estejam presentes em outras instituições da cidade do Rio de Janeiro e que possam completar a coleção de outras bibliotecas, coleções interrompidas, incompletas e encerradas, abstracts, coleções de outras áreas do conhecimento que não contemplem a física, coleções poucos consultadas e coleções com baixo fator de impacto. É importante ressaltar que as coleções que foram enquadradas na categoria de doação até março de 2020, antes do início da quarentena e interrupção do trabalho presencial, já foram medidas, fotografadas e já foram identificados os possíveis receptores. Seguindo para a classificação de desbaixo, o conceito pode ser entendido como um sinônimo de realocação. Nessa categoria, estão as coleções que possuem o valor histórico e patrimonial para o CBPF, mas não apresentam-se relevantes a ponto de serem mantidas nas instalações do nível. Entretanto, elas permanecerão em poder do CBPF, em um armazém ainda a ser definido. Após a análise das coleções, chegou-se à conclusão de que 172 títulos deixarão a biblioteca do CBPF, liberando assim espaço para a promoção de novas atividades científicas condizentes com o núcleo de informação em ciência e tecnologia. Desse total, apenas 22 títulos já possuem receptores previstos, pois a pandemia interrompeu o fluxo de análise presencial das coleções, o que é crucial para a identificação das bibliotecas aptas à recepção dos periódicos. Já na análise realizada por área do conhecimento, observou-se a multidisciplinaridade do acervo. Foram encontrados títulos de Biologia, Química, História e Filosofia da Ciência, Divulgação e Comunicação Científica, entre outros, apesar da grande maioria se concentrar em Física e Matemática. O fluxo de trabalho foi alterado devido à pandemia de Covid-19 e, com isso, foi interrompida a análise presencial das coleções. Entretanto, a pesquisa intrínseca foi intensificada, onde são analisados aspectos como corpo editorial, índices bibliométricos, normalização de acordo com a BNT, indexação em bases de dados e outras diversas condições relativas a conteúdo dos periódicos. Devido também à pesquisa remota ter sido exclusivamente intrínseca, foram analisados 87 títulos a mais do que o planejado para esse ano de projeto. Ao longo da pesquisa, foi observado que as coleções estão bem organizadas, acondicionadas e conservadas, o que facilitou muito o trabalho de classificação. Também por causa disso, foi encansado o principal objetivo, o de identificar as coleções mais propensas a deixar as instalações do NIP. A previsão para 2021 é que cerca de 170 coleções sejam retiradas. E como conclusão do segundo ano de pesquisa, houve um grande aperfeiçoamento profissional, aprendizado teórico e, sobretudo, um aprendizado prático. Agradeço muito a oportunidade de poder realizar a minha pesquisa no CPPF, sendo orientada por Newton Alves e Aloysio Ottoni, junto a uma equipe tão plural que constitui o núcleo de informação na biblioteca, ao lado de profissionais excelentes, sempre dispostos ao meu auxiliar nas dificuldades enfrentadas durante o processo de pesquisa. Agradeço muito a oportunidade de poder realizar a minha pesquisa no CPPF, a minha pesquisa no CPPF e a minha pesquisa no CPPF, a minha pesquisa no CPPF e a minha pesquisa no CPPF e a minha pesquisa no CPPF. Agradeço muito a oportunidade de poder realizar a minha pesquisa no CPPF e a minha pesquisa no CPPF e a minha pesquisa no CPPF.